Fala galera do Vosso Canal, eu sou o Rossini, eu sou o Juninho e galera, antes de começar mais um vídeo aqui, mais um react Se vocês querem que continue os react, antes do react vai ter o próximo que é um jogo lá na quadra do Falcão Tem muita coisa boa vindo aí no Super Clássico, acompanha lá no Desimpedidos e acompanha os react aqui Porque a gente fala o que aconteceu lá nos bastidores que só a gente sabe igual no vídeo de hoje Demorou? Muito like, se inscreve aí no canal, divulga, hashtag Vosso Canal 4 milhões no YouTube É final do ano hein mano Todas as redes sociais, a gente precisa bater até 31 de dezembro É muito difícil, só que vocês conseguem, eu tenho fé velho, o que mais? Isso aí, tem dois vídeos todo dia no Vosso Canal, um sai às 10 da manhã e o outro às 18 horas Então pra você não perder nenhum vídeo, ativa o sininho ali do lado do inscrever-se Que você vai receber dois vídeos todo dia do Vosso Canal, beleza? Muito conteúdo pra você Bora começar agora o react Juninho contra 3 goleiros Super Clássico Desimpedidos E começa agora Esse jogo foi só você A gente vai pular a escalação né, até porque a gente já sabe do outro vídeo, certo? A gente já sabe É, lembrando vocês galera que esse vídeo aí não participou nem o Rossini nem o Arthur Porque eles precisavam que tivesse janela de transferência pra ser igual ao campeonato real, muito da hora Então o Arthur e o Rossini com certeza eram do meu time E tem alguns outros que vão ser do Fred Então Rossini e Arthur foram nessa primeira janela de transferência, minha contratação Exatamente, tanto é que no próximo jogo a gente jogou já Já jogou Então aguardem que vai sair aí Vamos ir direto ao que interessa né, que é o jogo, sem entrevista nenhuma Eu vou resumir o que eu e o Elano falou ali, a gente já tinha combinado junto com o nosso time De falar que a gente é o time que a gente vai entrar pra competir Não estamos nem aí, se vocês querem gracinha e divertimento no meio do jogo A gente vai querer ganhar, o Elano também queria isso, a gente vai pra ganhar Pode xingar a gente nos comentários, pode odiar a gente, não ligamos, vamos lá A gente pegou o técnico certo né mano Meu time tem que ganhar, se não ganhar aí o bicho pega, mas vai ganhar Primeiro lance do jogo, já tentei fazer o gol, e aí? Você rolou velho, muito mal Não, foi aqui, não subiu a bola Você não viu então Foi bem, só não foi bom porque tinha três goleiros ali Então, aí os caras começaram com três goleiros, não foi combinado isso galera Eles colocaram três goleiros mesmo Mas podia isso? Não, não podia E por que que foi isso então? Eles quiseram ser engraçadões É o time da zoeira E eles, time da zoeira ué Engraçadão E ó, com um minuto de jogo, toma Nossa, que golaço, embaixo das pernas mano De esquerda Menos de um minuto, cinquenta segundos de jogo Ó, o Elano adorou, ele adorou Ó, de esquerda pro bar da perna Parecia que eu tava jogando de sinuca aí, ó Ó Foi bonito Com três goleiros, lembrando Três goleiros A gente fez gol com cinquenta segundos Tá, vamos ser sinceros galera O time da zoeira que sobrou de youtubers É muito O nível é muito ruim Até isso Isso faz Isso faz com que nosso time não jogue tão bem Então, eu acho que a gente jogou bem pra caramba Só que Dá pra ser melhor Eu entendi Dá pra ser muito melhor Porque quando você tá jogando contra um time que tipo Não oferece perigo nenhum Você fica meio que, sabe Jogando Ó o jeito que a gente tava jogando Sem competitividade Joga mais tranquilo Sem nada Se tem só um goleiro Ia ser um golaço Mas Tinha três goleiros E um tava em cima da onde eu estei Mano, foi muito forte Ia no ângulo Eu cortei pra direita Ia no ângulo essa bala Se tem só um goleiro Era gol, velho Mas o goleiro já tava no ângulo Olha só Vitro Lover Chutado aí Não chutou Renan Farfite De medida Olha o tamanho do Renan Farfite Muito forte Ó Nossas zagas jogando sério Como sempre Três contra Ixi Aí tem três goleiros também Ah lá, não dá Três goleiros Foi essa parte aí, ó Fiquei Eu fiquei enrolando com a bola Assim com Olha o tanto de gente tem Uma, duas, três, quatro, cinco Aí chegou o Renan É Se quebrou Foi nessa hora que eu ia Essa hora aí, galera Uma coisa que vocês não viram Eu falei pro juiz Ah O que que nós vai fazer Com cinco goleiros Três goleiros Ficava um monte de gente na frente A gente não sabia o que fazer O juiz expulsou os goleiros, ó É que foi culpa sua Não, não foi culpa minha Foi Eu tinha falado Eu tinha falado Eu não falei pro juiz tirar eles Eu falei pro Pros cara do meu time Que não tinha tocar Ah, tem um monte de gente aqui no gol Mas o juiz tirou, né? Ele cobrou o escanteio de... Com a mão? Mas é, só sai Mas escanteio? É Fute sete é com a mão Ah tá, foot sete sim Agora o jogo ficou mais sério Vamos lá Porque tem um goleiro só, né? Fute sete na linha Fute sete, né? Ó galera, deixa aí nos comentários Tem dois minutos de jogo Menos de três minutos Não, isso é pra acabar Pra acabar Galera, deixa aí nos comentários Se você acha que essa dupla aí vai ir bem no campo Victor e eu Os dois correm bastante Tem tudo pra ir bem Parece que a gente escolheu Pessoa rápida também Ih, os caras não deram moral no meu toque Vocês viram aí que eu virei a cara E olha, porque o passeio era fácil Aí eles não quiseram falar Porque eu acho que eu toquei toda sem olhar O nosso time é bom, mano A nossa zaga não brinca, galera Olha lá, outro contra-ataque Golaço 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 Toque de letra Chute Forte Ó Dei o gato Fingi que ia pro fundo Voltei e recebi Por baixo das pernas do Ninja Ninja Abraço Dois, hein, galera Dois por baixo das pernas Um de esquerda, um de direita Até agora Realmente, se os caras não se Organizarem Esse time aí, mano Não, não, não Pera, bota esse lance É milagre quando os caras me olhogiam Mas olha esse lance Não tinha como, né Falcão Fez o veneno dormir Acabou o primeiro tempo, galera 3x0 Dois gols meus Dois por baixo das pernas Um de esquerda e um de direita Vai deixando aí nos comentários, velho Quem você acha que vai ganhar Se é o Vossa Canela Ou se é o Nem Fred Nem Cheira, hein Tem que votar pra gente Escrito nosso, pô Mas é aquilo que eu falei, mano Esse jogo ficou muito varzeado, né Fiquei por causa do outro time Então E é até pior pra gente Se a gente joga com um time melhor É melhor, velho Olha o que os caras ficavam fazendo Como é que você vai levar a sério Os caras ficavam tocando Engraçado Nossa, de joelho Meu Deus Meu Deus, olha esse lance Caraca, velho Se eu faço, galera, na moral Pera Duas travas Duas travas do Costinha E a bola sobrou pra mim Se eu pego E faço esse gol Esse é o gol mais bonito E esse é o gol mais bonito Um dos mais bonitos Que eu já fiz na minha vida Porque, mano Repara No que é de gente caindo na minha frente E eu ainda finalizo Gente, o que é goleiro caindo na sua frente E eu finalizo com uma cavadinha Olha isso, mano Esse é um gol muito bonito Pera aí Olha isso Tem três já caídas Olha isso, galera Olha isso Os caras Duas travas do Costinha Aí só vai pra mim Um, dois, três, quatro Mano, eu deixei cobertura Quatro gente dentro do gol Deixei Passando no carrinho, velho Nossa, eu queria muito que essa bola tivesse entrado O Elano falou pra mim dessa bola Falei, nossa, eu ia fazer um golaço Roubei a bola dos caras do goleiro Tentei dar de letra Errei, toquei Vitor Lowe Golaço Então, é... Vitor Lowe e Juninho, né? Por enquanto Eu fiz três, ele dois Eu fiz dois, ele dois Eu queria ver como eles perderam a bola É Golazo Até agora tá É... Dois pra você, dois pro Vitor Dois pro Vitor E eu dei duas assistências E ele deu uma pra mim O outro que ele me deu foi o do São Paulo O nosso ataque Nossa, tá entrosado É Quase que o Lucaneta faz um golaço de cobertura também Olha o Muca Olha o Muca Olha isso Mano, deixa eu... Ele tá cansado, né? Eu não lembro desse lance, porque que deu a falta Não é isso, mano Que golaço Olha, eu vou falar Nossa, olha a bomba que eu dei Galera, o que que aconteceu nesse chute aí, ó Eu não ia bater a falta Era pro Lucaneta ali Eles estavam resolvendo uma jogada E eu tava parado lá Daí demorou muito É, faz tal coisa, vai Não, bate você, bate você Eu peguei, dei a volta Peguei, pum, gol Sortei a paulada e foi gol Três gols Não era pra mim bater, entendeu? Os caras estavam discutindo Eles não bateram logo Eles não bateram logo Eles não bateram logo Eu vim de trás Eles não prevenem foi o gol Ah, mas nem se ele tivesse prevenido Ele não ia ver aquela bola Mas aí nosso time começou a deitar muito, ó Os caras não pegavam na bola, galera Tentei uma carretilha Tentei uma carretilha Mas errei Se eu tô mais longe, passa Se eu tô mais longe dele Ninguém mais queria fazer gol Mas esse São Paulo TV joga muito no Schuker Ele é bom jogador Eu gosto dele Nossa Que canetaça no Muca, velho Que ele deu Olha o Muca não fez nada Mas eu também acho que não foi nada Ah, eu fico triste Para o Muca, um milhão Ele deu três Mas beijou o juiz, velho Vamos ver se foi Nossa Que canetaça, velho Muca puxa aí Vai perder, Chico? Vai perder, Chico? Ué, eu não ia perder? O que que aconteceu? Mais um em quarto? Quarto gol Quarto gol que eu faço, galera Tabelinha ali Com o Gui E mais um gol Quarto Uia Uia Não, esse aí não foi o giro Agora pode Um Dá só três Agora vai dar massa Um Dois Ah, é que ali o Coisarela, né? Três E agora o último Três Não, foi só três Galera, por enquanto 7x0 Victor fazendo três gols E eu fiz quatro 7x0 Só eu e o Victor fazendo gols Vai, Julinho Chuta daí Olha, olha pro lado Tocou pra outro Tocou aqui virando a cara Agora ele falou, né? Mas não é do gol, não Olha o passo do Júlio Nossa, que passo Nossa Você brigou com o Moreira? Não Eu não briguei O goleiro falou assim Ah, toda hora Vou ser fazendo gol Aí eu só bati nele Tipo, ah Vamos saber O Bruxon Bom Galera 5 gols Iniciei tocando a cara O Júlio devolveu pra mim bonito E gol de letra Fui 5 gols Comecei bem E o Victor fez três A gente ganhou de 8x0 Fácil, né? Foi fácil Foi fácil Mano, foi muito 8x0 Claro que contra o Nem ferro de nem cheiro Vai ser assim Óbvio O time deles também tá mais certinho Mais um ser usado O time de querer jogar sério também, né? Então vai ser um jogão E no estádio também Mas vai deixando aí O que você acha que vai dar Beleza nos comentários Agora o próximo jogo A gente já vai estar completo O time Like, se inscreve Vamos ver isso aí Se a gente faz o próximo react 30 mil likes Falou Tchau, falou Tchau, falou Tchau, falou